Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tendo arquivinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoem e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Gálatas, capítulo 3, seguindo. E, porventura, a lei contrária às promessas de Deus, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei, pudesse dar vida. A justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A tutela da lei, para nos conduzir a Cristo, mas, antes que viesse fé, estávamos a tutela da lei, nela encerrados para a sua fé, que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de ato para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permaneceis subordinados ao aio, pois todos nós, sóis filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vós revestis-lhes. Dessa arte, não pôde haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, sóis um em Cristo Jesus. E, se sóis Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa, a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada de fériu, de escravo, posto que ele é um senhor de tudo, mas está sob tutores, depuradores até ao tempo predeterminado pelo Pai, assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, e a fim de que recebessem a adoração de filhos, e porque sóis filhos enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus, valor transitório dos ritos, dos ritos judaicos, outrora, porém, não conhecendo Deus, serviais a deuses que, por natureza, não são, mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, para os quais de todos quereis ainda, escravezar-vos, guardar dias, e meses, e tempos, e anos, receio que vos tenha, eu trabalhado, em vão para conosco, a perplexidade de Paulo, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim, vos suplico em nada, me oferecer, ofendestes, e vos sabeis, que vos preguei, preguei o evangelho, por primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto, que a minha enfermidade, e da carne, vós foi, uma tentação, contudo, não me revelaste, desprezo, nem desgosto, antes, de, que me recebeste, como anjo de Deus, como o próprio, Cristo Jesus, que é feito, pois, da nossa, exultação, pois, vós dou, de que me é possível, fora, tereis, arrancado, os próprios olhos, para vos dar, tornei-me, porventura, vos inimigo, por vós dizer a verdade, os que vós, obsequiam, não o fazem, sinceramente, mas querem afastar, vós de mim, para que os vossos zelos, seja, em favor deles, é bom, ser sempre zeloso, pelo bem, e não apenas, quando estou presente, conosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro, as dores do parto, até ser Cristo, formado, em vós, pudera eu, estar presente, agora convosco, e falar, em outro tom, de vós, porque me vejo, perplexo, a vosso respeito, Sara, e Agar, alegoria, das duas alianças, dizei, vós, os que quereis, estar sob a lei, acaso, não ouvis a lei, pois, está escrito, que Abraão, teve dois filhos, uma, uma da mulher escrava, e outra da mulher, e outra da livre, mas a da escrava, nasceu segundo a carne, e da livre, mediante, a promessa, essas coisas, são, aleagóricas, porque, essas mulheres, são duas alianças, uma, na verdade, se refere, ao monte Sinai, que gera para a escravidão, e, esta é Agar, ou Aragar, é o monte Sinai, na Arábia, que corresponde, a Jerusalém atual, que está em escravidão, com seus filhos, mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual, é nossa mãe, porque, está escrito, alegra-te, o estéreo, que a luz, dá-se a luz, exulta, e clama, tu que não estás, de parto, porque, não mais, numerosos, os filhos, da abandonada, que, as da que tem, marido,